Como será meu amanhã Preocupado com este urso pé de lã Como será meu amanhã Preocupado com este urso pé de lã Eita urso safado Eita urso traidor Brincou na praça, tomou minha cachaça E ainda quis roubar o meu amor Eita urso safado Eita urso traidor Brincou na praça, tomou minha cachaça E ainda quis roubar o meu amor Como será meu amanhã Preocupado com este urso pé de lã Como será meu amanhã Preocupado com este urso pé de lã Como será meu amanhã Preocupado com este urso pé de lã Eita urso safado Eita urso traidor Brincou na praça, tomou minha cachaça E ainda quis roubar o meu amor Eita urso safado Eita urso traidor Brincou na praça, tomou minha cachaça Brincou na praça, tomou minha cachaça E ainda quis roubar o meu amor Brincou na praça, tomou minha cachaça Brincou na praça, tomou minha cachaça E a família Brincou na praça, tomou minha cachaça Eえ classônica Route NYX Brincou na praça, tomou minha cachaça